Música Quem tá no toque é ele DJ Nestlé Vem me sabe DJ Nestlé DJ Nestlé DJ Nestlé DJ Nestlé Quem tá no toque é ele DJ Nestlé DJ Nestlé DJ Nestlé Quem tá no toque é ele DJ Nestlé Oh, 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 oh Então, beleza Um pouquinho da tropa que eu vou abrir o chat aqui que eu não tô conseguindo ver nada DJ Nescau Salve, Cal De boa, Cal Falou alguma coisa, Cal Pra ver se vocês vão sair lá na live a voz de vocês Tem quantos na live? Vou colocar o número certo de participantes da live Tem 49, já dá pra botar pro máximo já Galera, cada vitória ganha 200 gemas, tá? Boa sorte O código da sala é 77 26 08 Oi, Shirlene Salve DarkS2 Salve ADM dos memes Tu não tá mutado, DarkS2 Pelo menos pra mim, tu não tá mutado, mano É, mas não tava mutado, que estranho Oi, Patrícia Lopes E aí, Antônia Salve ADM dos memes É que se tu sair e voltar da cal Tu volta a ser mutado Não pode sair, mano Ou se tu te mutava, acho Não, porque eu pra almoçar e ele saiu sozinho Tá E aí, Nicolás, tudo bom, mano? Você imagina que eu ganhei a primeira já? Nossa, eu choro Vou começar, hein, galera Vou começar em 10 segundos Cronômetro na tela 77 26 08 Tropa Salve Blocks Play Games Tudo bom, mano? Bateu 10 segundos Vou começar Cada vitória é 200 gemas Mas não vale ganhar zerando, tá bom? Beleza, Dark Sabe? Parece que tá muito leito Eu não sei qual vai ser os torneios do mapa do Teus 5v1 Eu só sei que é um monte de mapa aleatório É um torneio do... É um torneio fulls Os torneios fulls, eles são mapas aleatórios, entendeu? Pode ser qualquer mapa, mano Pode ser mapa do Mr. Beast Ou o Lava Land Qualquer um Tu é incrível E aí, Esther, tudo bom? Salve pro meu mano CPG Eu não tinha te visto o CPG Eu tava... Quando eu começo a live é difícil eu ver Entendeu, meu mano? Quando eu começo a live é difícil eu ver, meu mano O seu suco tá atrasado pra variar Como é que é o nome do meu boxer? T-Gloves, né? Nossa, não lembro T-Gloves, é Nossa, morri Salve meu mano Goja Supremo Pode me mostrar as configurações do teu jogo? É tudo no máximo, tudo no máximo Coloca tudo no máximo Essa é a minha configuração Salve, Doug Opa Pior que eu uso cabo de internet ainda e trava Tu usa por cabo? Aham Mas qual é o teu cabo? Como assim? Cabo Luan? Ah, mas tem vários estilos de cabo Eu tenho 5G, o 5.5G Tenho 6G Tenho 4.5G Tenho 4G O meu cabo é um 5G, mano Meu Deus, o que eu fiz? Faça ninguém pegou o cabo Eu acho Tu tem que falar com um cara da tua internet Eu falo pra eles Qual o cabo que vocês usam? Ou tu comprou esse cabo na ferragem? Numa informática Geralmente o das operadoras são 5G, mano 5G é LTE São os padrões da Anatel O padrão da Anatel é o 5G, se eu não me engano É que nessa configuração tá no máximo também, né? A gente pode estar gravando por causa disso E aí, Rafis? Meus parabéns pra você, Gojo Tudo de bom Não entendi o mito Não entendi o... Fala, Dark Sabe o que é esses modelos de HQ aqui que tem na configuração? Não entendi Você sabe o que é modelo de HQ? É, eu tô... sabe? Não Ah, só pesquisar, né? É, tem que pesquisar O que? Você me respondeu pela primeira vez Eu te assisto desde os 53 mil inscritos Ah, vai dizer que eu não te respondo desde essa época aí Eu respondo todo mundo, cara Eu respondo todo mundo Impossível, impossível isso ter acontecido Posso fazer uma pergunta pra você, Dark? Pode, Greencut Pode sim Oi Mundo da borboleta Tudo bom? Aparelo de... Oi, Juvenal Tudo bom, cabeludo? Você tá bem, cara? Salve, Lucas Lucas PHFF Tudo bom, cara? Nossa, tu adivinha começar a criar sala Vai ser mal Porque é um V1 Aí a premiação é 55k pro primeiro lugar Olha que a gente falou É, o meu torneio vai ser... Vai ser meio milhão de gemas, galera 55 mil pro primeiro é colocado 30 mil pro segundo E 10 mil pro terceiro, mano E aí quarto vai ser 4k Aí depois do quarto, oitavo é 4k Aí depois... Aí eu não sei os outros Quem ganhou foi o... PX Easy 200 gemas pro PX Easy Parabéns PX Easy 200 geminhas pra lenda Cada vitória é 200 gemas, tá, galera? Pode ganhar quantas quiser Ai, tropa Vou criar, hein? Quando você era pequeno Seu sonho era ser um youtuber Ou você foi pego de surpresa? Cara, eu sempre quis ser youtuber Desde pequeno 47 87 42 Bora, chat 47, 87 92 Eu convidei os amigos Não é, meu amigo? Nossa, eu não vi Mas eu entrei É porque o todinho tá convidando aqui pro live dele Meu amigo tá convidando Ah, tá E atrapalha Eu desabilitei os convites 47 87 92 Bora, chat Quero a eca e anete Rapaz 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 Loto Vou começar, hein, galera Vou começar Quem quiser jogar salinha privada de X1 Tem duas salas na telinha da nossa live Embaixo do jogo, tá, pessoal? Duas salinhas privadas de X1 Pra vocês se divertirem Não, o barulho da canete, né? O que que houve? A canete tá fazendo mau barulho Vai, vai embora Não tem nenhuma batalha na tela da live, né? Porque não é pra ter batalha, né? Tá certo Eu tirei a sua avisação Melhorou um pouco Ah, eu deixo tudo no máximo Não mexo em nada Cadê o bombado? Dá aí, meu, bombado Eu amassei, eu sei Toma, dei bombado ali, viu? Viu? Gostou? Gostou do bombado? Gostei Tá pedindo bombado, vai tomar E aí, Rafael? Salve, mano! Esse é fácil, pô É que eu sou mobile É mais difícil de jogar Você ganhou uma de mim E me chamou de boot, cara É? Eu ganhei todas Ele ganhou uma De boot, boot Tô emocionado Tô brincando, tá bom? Tô brincando, tá, Heitor? Não me mata, Heitor? Não me mata Não vou te matar, não Tô muito triste, meu primo Esculhambou minha televisão E eu não posso assistir Suas lives Vai lá no pai e na mãe dele Faz eles pagarem o conserto, ué Esculhambou Esculhambou Deve ter quebrado a TV dele Vai lá e fala pra mãe dele O pai dele pagar o conserto, cara Como é que tu vai ficar Sem ver TV na tua casa, hein? De boa A coisa pra sobreviver Sobreviver é passar Então antes de passar o que tiver Minha Hum, hum, hum Cuidado Só tomar soco, virou? Não tomei soco Corre, corre Não tomei Ah, não tomei soco, mei cair Varei o bloco! Eu quero me dar o soco e o varei o bloco Sai daqui Ué, o mapa é pra todos nós Como é que tu vai mandar eu sair? Ué, tem que sair Sai daqui Ah, tu vai ver Se tu vim perto de mim Tu vai ver quem é que vai sair Ah, ah Não, não, não Amizade Amizade Olha o ato que eu errei, velho É que escorreu, eu acho Não, eu errei mesmo Você nem precisa estar lá longe de mim Eu vou eliminar um aqui Nossa, eu errei o soco, mano Vai, dá, que eu tô estelando Confio Nossa, ainda bem que ele saiu Queria tomar um bombadão Seu soco não tá atrasado, tá Diferente do meu Ah, velho, não dá coisa no meu pensão Seu soco tá muito atrasado, mano Nossa, todo dia tá atrasado Vai, dá, que eu confio Você bota Ok, eu bota Vai, dá, que eu vou Tomar Levei na rasteira Não, ele não tocou no laser Eu não acredito Todo dia meu breque Eu tô estelando Salve, pantufa É, pantufa Ele era legal Eu fico feliz De ser comparado a ele Se ele era legal Não Não Me mandaram de Santos Pra Série B, mano Caraca, o Winnie fez Uma burla ali, velho Então Ele fez uma ideia Tamo junto, pantufa Fica, Gil, eu ganhei o sorteio Duas vezes na mesma live Eu vou ganhar 2400 gemas Não tem como ganhar sorteio Duas vezes seguidas, mano Ele não ganhou duas vezes Ele ganhou o sorteio Duas vezes, mano Não, não pode Não pode, mano Não pode o sorteio Não pode Eu nem percebi Eu nem percebi Eu nem percebi que ele ganhou o sorteio Duas vezes, mano Não pode Não pode, XMA Você só pode ganhar Tipo, você ganhou no sorteio E você pode ganhar na salinha Lembra que eu te falei Que não pode ganhar no sorteio? Infelizmente, não pode Eu vou ter que refazer esse sorteio Nessa live aqui Infelizmente Eu vou ter que fazer o sorteio De 1200 gemas de novo Eu nem tinha percebido Obrigado por falar, viu, XMA Isso é sinônimo de humildade E sinceridade Que é muito legal Salve para a Shirlene Pereira Tudo bom? Oi Salve, Juberildo Juberildo Tudo bom, Juberildo Eu confio, Luiz Luiz Felipe Tu não enviou o nome Luiz Felipe Não estava chegando no meu chat Não viste que eu procurei o teu nome lá? Boraizinho Eu vim falar isso Porque ele era muito da hora Valeu, Pantufa Tudo de bom para você, viu No seu canal E na sua vida Tamo junto Olha isso Agora sem break Nossa, com o Izzy Poxa, que soco Essa parte não é bom da soco Porque Cara, muito difícil morrer É X1? Takashi contra a Izzy? Izzy ganhou 200 gemas já, hein Será se ele vai ganhar 400 gemas? Vai ganhar agora, confio Quero ver Será que ele fez uma burla? Salve, Felipe Quero ver se ele vai ganhar 400 gemas Falei? Falei que ele ia ganhar agora Caraca, o Izzy ganhou 400 gemas, hein, mano? Nada, Izzy Parece eu, velho Não é igual eu, cara Aplausos para o Izzy, tropa Boa, Izzy É isso, meu parceiro Tá amassando Amasseiros Salve para o Marcos 1v1 Tudo bom, Marcos? Eu vou ganhar Eu vou fazer o sorteio de 1200 gemas, tá, galera? Por causa que o maninho que ganhou o outro sorteio Ele já tinha ganhado no sorteio E não pode ganhar duas vezes no sorteio Quem quiser participar do sorteio de 1200 gemas Comenta as gemas no chat Comenta as gemas, galera Quem quiser participar do sorteio de 1200 gemas Bora Eu sei que eu vou perder Porque eu não tenho sorte Eu sei ganhando sorteio na minha vida Quem é que não tem sorte? Você, mano? Vamos ver Eu coloquei Quanto sorte que eu tenho Eu tenho 30% de sorte Ah, já não ganho Bora, pessoal Sorteiozão Valendo 1200 gemas Só para os mais brabos Que estão na live Eu vou sortear em 30 segundos, tá, galera? Cronômetro na tela 30 segundinhos para o sorteio Então, quanto de sorte? Fala, né? 30% de lentes Não aparece Não aparece Não aparece Não sei se Mati não quer falar Não deve ser Não quer nem falar DJ Nescao Bateu 30 segundos, tá, galera? Vamos fazer o sorteio Quem ganhou as 1200 gemas foi? Maria Lisandra Barbosa Maria Lisandra Barbosa Você tem dois minutos Para enviar o teu nome Exatamente como está no Istanbul Guys A partir de agora Dois minutinhos, hein? É muito bom ver esse cara com a live atrasada Fica mandando gemas até agora É, o pessoal tem um pouquinho a live atrasada, né? Aí fica mandando gemas Maria Lisandra Barbosa Não comentou mais nada, hein? De novo? Lá disse não Ela escreveu gemas uma vez O nome dela é Maria Gema, 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 gema Olha aí, ó Ela escreveu sete, seis vezes gemas Aí na hora que o NectBot falou Maria, você ganhou o sorteio Ela não mandou o nome mais Bora, Maria Manda o teu nomezinho no Istanbul Guys Para a gente anotar e mandar gemas Você tem dois minutos, hein? Agora falta É, cinquenta segundos Praticamente Nossa, vai ter que sortear de novo, será? É, eu vou ter que sortear de novo É dois minutinhos É o tempo de espera Para mandar o nome Mandar o nome aí Ah, mandou, mandou Faltando trinta segundos Trinta segundinhas Ela mandou o nome Mandou Ainda bem, né? Ainda bem, né? Boa Ah, ela que é o Saperson Não é essa o Saperson? Não, não é que eu conheço Eu vi ele na partida Parabéns, Saperson Teu nome foi anotado aqui, tá? Você acabou de ganhar mil e duzentas gemas Através do sorteio da live do Dark Guinho Agora é só você aguardar, tá bom? Não trocar o seu nome Que as gemas vão cair entre hoje ou amanhã, tá bom? Ou até sete dias Parabéns, meu maninho É nóis Agradece ao maninho aí Que falou que tinha ganhado duas vezes Porque senão eu não ia saber Bora pra salinha, galera Cada vitória é duzentas gemas, tá bom? Cada vitória é duzentas gemas, tá bom, galera? Agora você não chama, galera Não, né? Não chama, né? Não Sala premiada, galera Cada vitória é duzentas gemas Três, 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 seis, cinco, cinco, quatro Salve, Roger Esporte Tudo bom, mano? Sessenta e seis Ai, não era pra chamar, mas já chamei Oitenta e seis Quarenta e sete Bora Fica duas pra que eles me convidarem na próxima Beleza E aí, Roger Esporte Salve pro Roger Esporte Qual é a sua comida favorita? É a minha comida favorita? Tem tantas, mano Darcy, sei Deus Bora fazer dupla Pra não ganhar Isso, vai fora Que isso, Darcy? Não vai fazer dupla com o maninho aí? Eu não Cada um faz Um ganha e leva duzentas gemas Aí o outro ganha e leva duzentas Eu não tô de boa O tu te garante, então? Eu me garanto, por exemplo Se eu não ganhar duzentas gemas nessa live, eu sou inútil, velho Tô louco, mano Que isso? Quero ver tu não ganha mesmo E aí depois você fica mó triste Quanto eu fui o primeiro a morrer, já Que os caras começam a focar A minha é a macarronada da avó Nossa, a macarronada é uma coisa boa, mano Eita, desculpa pelo grito Desculpa pelo grito Eu não saio, eu não saio do chão Eu não saio Toma, eu matei Não, ele voltou Você também voltou Eu também matei Por isso que eu não votei Faz-me enfocar, rapaz Você pode me dar o emote do soco? Não tenho, Shirlene Alguém de mil Shirlene Ai, sai, 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 sai sai Ai, sai, sai, sai Ai, batei Ai, batei Ai, eu botei nesse filho. O negócio que eu morro deixa eu morrer No choc transferido É meio errado, né Eu não posso salvar ele, cara Ou você vira eu não faço para participar e inserir o código lá no grupo lá e pronto eu matei o heitor velho se querer que bombado ela premiada sim sala premiada 200 gemas cada vitória e que houve eu dei uma bombada no heitor se querer velho heitor amassado o heitor foi amassado galera o leves me deu um soco me deixou desgovernado mano o leves morreu que nem eu mano ele tomou o sol que não conseguiu voltar eu tô jogando aqui na frente quando eu for lá para trás da viscadora e aí vitor gamer são visão para ti mas tamo junto eu já ouvi o luiz eu pesquisei no chat não tinha nenhuma mensagem tua mano entendeu eu pesquisei no chat volta lá na outra live que você vai ver que eu pesquisei o seu nome no chat você não tinha enviado o seu nome e o tempo de espera é dois minutos você não mandou durante esse tempo você perde o sorteio tá bom essa é a regra o maninho agora pouco quase perdeu porque ele mandou o nome em um minuto e trinta agora já era o luiz felipe é o tempo mano você não mandou no tempo certo já era oi da funk estúdio tudo bom mano como que faz para a mensagem aparecer na tela sem super chat você é youtuber peter lindo isso aqui é só para o youtube mano blocos play cada vitória é 200 gemas blocos play essa live aqui já é outra não é a mesma live daquela hora o servidor america do sul juberildo e aí meu mano bx cai salve homenagem ao tecnoblade hip tecnoblade em mano hip rest in peace significa descanso em paz é um minuto e trinta dois só não vai zerar não é possível dkg contra o znl eu vou apostar que o dkg ganha toma acertei rapaz eu nunca errou dkg ganha 200 gemas para o dkg dkg não muda o teu nome tá mano é só você não mudar o teu nome que tu vai receber 200 gemas na conta tá bom parabéns maninho esse znl tá mais focando oi maria rosa oi maria rosa tudo bom vou testar o nome do dkg aqui para ver se tá certo pode pode hoje pode esperar se tem espaço aqui tem que isso cara o nome dele é um tá certo isso eu eu pesquiso um nome aparece outro será que é aqui e agora galera e aí da visu me conta da visu o que que você fez mano eu pesquiso nome aparece outro da visu roger cada vitória 200 gemas roger vencer uma leva 200 gemas venceu duas leva 400 gemas venceu 3 leva 600 gemas mas pode vencer quantas quiser tá bom oi gustavon tudo bom ele é hack eu acho né o código 85 23 06 ele é hack então ele não recebe as gemas porque o escopo ele ela sabe quem é hack ou não e eles não enviam gemas pra hack só ouvimos o batista não parece fazer um ai então se alguém ficar um ver um coelho a pessoa que ficar com ele ganha não eu vou ter que expulsar ele da sala para ele não atrapalhar né eu convidei tiago por causa que a galera tá me pedindo para convidar ué querido um bombado sem querer é que você vem na minha frente eu tinha um cara na minha frente eu ia dar o soco dele se apareceu aqui morri não tinha carregado o soco ainda já morreu dois já velho que isso eu lembro dela tudo bem pode jogar com a gente assim e bora mano vem jogar com a gente aqui toma de um bombado no znn mas ele travou no bloco ah velho toma de um bombado no dudu mas ele acabou tomando bloco do cara então bombado não são muito forte não vem 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 cara me dá soco cara não existe isso aqui aqui a galera sabe aproveitar a oportunidade toma pedrada aqui é pedrada rapaz ah o mesmo foco é mano obrigado pelo like meu mano exilite tamo junto exilite o serginho o serginho hd aí tá de prova ele é ele é ele é lá do ptg também não ficou qual foi znn ele quer trocar trocar soco comigo vou te amassar seu buter ficou eu e mais três os três não é é difícil amor ó como assim tudo bugado blocks a live tá bugando nossa dark nossa dark se eu tivesse vindo ai velho se não fosse se fosse se eu tinha todas as skins se eu tivesse todas as skins do jogo o znn seu assassino o znn tu é muito pilantra mano tu me matou na cro cro mano na escadinha visível isso daí não se faz hein cara matar os outros na escadinha na cro cro isso aí não se faz isso aí é porca é porcagem hein é porcagem isso aí ficar invisível na escadinha pra matar os outros ai olha ai olha ai oi fernando e isabella oi hip cat oi 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 Eu tinha saído de uma live Porque ela já tinha terminado Agora veio pra essa Você sai de uma live e vai pra outra galera Vocês não param, só ficam nas lives Transitando pra lá e pra cá Vai pra cá Meus manos Meu torneio vai ser um V1 Todos os meus torneios Vão ser um V1 Um V1 bugar menos Então, porque é 2V2 Um minuto, aí o cara sai Oi, Diego Ornelis Boca, cachorro Ai, velho Qual o mapa do parco que tu diz? É, Istanbul, PZ O cara tá pedindo o coro Ah, tá, porque O Istanbul, PZ, é fácil, cara Eu já sei zera N Mentira Boa tarde, Rian Souza Tudo bom, mano? Perdeu Bora, filho do Bill Bora, Bill Bora, Bill O Vitor Gamer parece um robô Falando sempre a mesma coisa, mano Seu robótico E aí, Marcos Antônio Tudo de boas, mano? Comigo tudo bem Graças a Deus, mano Véi, se o BlackBot vender a porcentagem baixa Véi, que bró O que? Se o BlackBot vender a porcentagem baixa, véi Vamos ver Eu vou apostar uns 300 pontos Eu BlackBot Vai mesmo Salve, catnip da Shopee Da live da Dilla Tudo bom? O BlackBot me ignora Salve Bloxy Breno Ué, caiu minha live, galera Será? Não, não, não Ué, do nada disso Live desconectada Live conectada 73% pro ar Tá bom Calma Vi doutor Vi doutor Vi doutor Vi doutor Galera, quem quiser jogar mapas Salinha privada de X1 É só entrar nas salinhas que estão abaixo do jogo Tem duas salinhas privadas pra jogar x1, tá bom? Vocês podem entrar ali e se divertirem E jogarem x1 entre vocês, tá bom? Bora vir do bê, bora vir 10 segundos, se zerar Se zerar já sabe, né galera? Eu sou o rei do Roma, velho Se zerar já sabe, partida anulada 2, 1 E zeraram, partida anulada, pessoal Não pode zerar, galera Cada vitória é 200 gemas, mas não pode vencer zerando, beleza? 12% pra e 84% calvo, que rica Bora galera, stumble up e exer valendo 1000 gemas pra quem ganhar, tá bom? Não, eu não sei jogar esse mapa Só pra galerinha, é, eu jogando 69 26 33 Tropa, quem zerar esse mapa eu vou dar 1000 gemas, tá bom? Mas tem que Tem que Tem que zerar o mapa primeiro do que eu Tá bom? Vamos zerar rapidinho o Dark pra acabar Vou zerar em 7 minutos Trapinha, ninguém deixa o Dark passar Salve pro Gabi, tudo bem mano? Gabi, 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 Gabi Oi Diego, Ornelis, tudo bom? Oi Diego, Ornelis, tudo bom? O mapa é gigante que eles jogaram não Pode jogar assim Ah, tá vendo? Eu tô, eu tô aposentada nesse mapa Eu tô aqui pra trás já Tu sabia jogar esse mapa aí, Heitor? É, eu tô aposentada, tipo assim Faz muito tempo Oi Suzane e Raquel, tudo bom? Dois vezes aí também, né? Vocês botam o mapa que eu só joguei duas vezes? Eu jogoi duas vezes, Heitor Mas é rapidinho, não vai demorar muito pra eu zerar esse mapa Mapa que eu joguei muitas poucas vezes também Ah, bom Não? Tô vivo? Ah, vê aí como que eu bati ali Boa Dark, valeu pelo bloco Seu brabo Tu passou, Dark? Tu passou ou tu ficou pra trás? Eu passei Pera aí, gente Eu tô indo aqui Eu tô indo no bagulho Eu tô indo de uma bolinha aqui, ó O bagulho é doido Meu irmão Salve pro Mateus Joga aí, Tê Ah, vê, eu tô em 9 Tô tão ruim não Tem 6 10 Ah, eu tô em 18 Em 21 Salve, Jean Qual foi Jean, mamadeira? Estourei a porra Pra ninguém Pra ninguém Estar a bomba E depois Jean, mamadeira É complicado, né, Jean? Olha o nome do cara Tá tudo bem Aí, ó Quero ver tu jogar isso aqui, Jean Only up Only up, meu parceiro Quero ver, ó Quero ver tu jogar o only up Aqui, ó Only up 2.0, meu parceiro Por isso que eu quero ver Oi, Valdineia Gomes Tudo bom? Tropa Vou amassar a tropa Ninguém vai ganhar essas mil gemas Porque eu não vou deixar Não vou deixar essas mil gemas Cair nas mãos de ninguém Ô, Dark Eu não sei que você é nessa parte Do ventilador, não, velho Não? É só tu ficar pulando de barriguinha E dar o dash na hora certa, mano Na hora que tiver quase saindo Da velocidade Qual o sentido? Cadê a física? Only up, meu parceiro Cadê a física? Cadê a física, Istanbul É só uma vez esse mapa? Só, Roger Só uma vez Tá, velho Eu só tô criando Porque a galerinha Me pediu a Dark Joga aí o Joga aí O 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 eu queria de surpresa surpresa um dia jogar contigo lá uma ranqueada lá para te ver eu mato 20 20 e 30 numa partida eu sou o rei do rush na cara não eu caí mano a não galera eu vou eu vou perder essa mano não é valendo mil gemas essa sala mano se eles me vencerem eu vou ter que ceder mil gemas da minha conta para eles aí é F né mano eu não posso deixar isso acontecer galera não posso perder mil gemas não e agora eu tô em sexto melhor do que nada né nossa sabia não a velha eu acho que eu é o velho que joga assim salve Itadori tudo bem Itadori tá aí tá na barriguinha de novo botei na barriguinha o olho útei o lado é interessante só ouvir escorrega no cano para eu ver só fora vai agora é essa que eu não vou não vou por favor por favor caiu caiu dark aí você joga esse mapa não eu já tô chegando lá no eu já tô chegando no vulcão já eu tô em segundo o boito e eu caí beirinha maldita pilantra a beirinha escorregou e eu fui de base oito um clock tudo bom caraca eu já tava no final do vulcão mano 50.000 metros tu é louco já quantas horas demora para subir tudo mano o rei delas me passou o rei delas me passou o rei delas escorregou o rei delas escorregou boa a sorte está convosco a sorte está convosco infinito 50.000 metros infinito já 50.000 metros e 50 quilômetros mano eu passei da parte que eu não tava conseguindo passar e rei vei cheguei 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 no trampolim cheguei no trampolim cheguei no trampolim não tem checkpoint aqui também não tem eu não consigo velho era para ter um olhando com checkpoint né no fortnite nossa marreta me jogou para fora não te quero aqui não te quero aqui decagei show ela falou para mim meu deus quando eu fiz o que é isso galera mexer nas marreta não era difícil assim tá nessa parte vez eu passar o choro não marreta porque você me descartou é assim você onde que eu vou eu tô do barco que tão tão falandona muito na tua live já mas isso é mal de andré porque se estressar isso aí isso é assim mesmo cara a de novo marreta essas marretas são chatas mano elas estão me jogando longe em vez de me jogar para cima a velha salve valdineia tudo bom eu não sei onde que eu vou agora é só seguir reto mano ai quase que eu caio ai eu vou perder mil gemas por causa dessas marretas que não me jogam direito sai obrigado a velho caí de novo gente não me rejeite eu tô um cara legal nossa tem cara aqui na minha cola eu tô brincando eu não posso brincar tem um cara na minha cola cara e consegui conseguir tá muito perto vai 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 boa você não eu não vou agarrar mil gemas não porque eu venci toma toma falei que ia ser sete minutos né atrasou só só oito só um minutinho pouco oi os priminhos tudo bom mano uma hora vai sobrar só as plantas como assim só as plantas não entendia essa metáfora do gabizócio galerinha block dash lendário tá bom cada vitória 200 gemas pode ganhar quantas vezes conseguir tem isso aí 36 42 58 o vídeo é o vídeo eu não tô no vídeo então mas quis no meu canal hein esse é meu canal secundário tá bom esse é meu canal secundário que eu posso vários jogos mano e é meu canal sem contear o pesquisa no YouTube é quase 16 milhões de inscritos já eu bloquei todo mundo ai vou ter conversa com as plantas hoje eu mas pelo que eu vejo lá que tem uma galerinha que conversa de boa contigo o cara doido e tu também só quer postar polêmica no teu shorts né postando polêmica aí o pessoal vai te incomodar no teu chat mesmo oi caô oi caô oi ellen salve caône oi arthur oi ellen christine bombado nada cara foi uma pedra socorro socorro galera cara eu tive mal aqui eu tive mal aqui não dá para me salvar eu fui de base mano para aquilo aqui que eu tive salve titan clock tudo bom mano mal bom né esse 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 canal né né meu mano fala no homem o homem aparece gabisaço ins on my live salve para o daviz e me tudo bom mano salve gabisaço de boa mano que polêmica homem sentiu uma poxa tu matou o cachorro lá cara quando o cachorro tá com fogo no cachorro ainda postou e depois postar aquele negócio lá aquele negócio machista mano aí e os caras vão lá te incomodar né velho gosta de uma polêmica mano já tô inscrito há uns sete anos fa número um do dark secundário não me lembro de você mano eu quero que você não tá mentindo em pagar 200 gemas oi priminhos tudo bom mano oi davi henrique tudo bom eu vou pagar galera não se preocupa eu sou um cara de palavras a única coisa que eu quero que vocês façam é não trocar o nome tá se você ganhar sabinho aqui você não troca o nome se você trocar o nome não eu não vou conseguir enviar gemas porque eu mando as gemas para o nome da pessoa que venceu na live atual entendeu nossa que bombado nunca fui bombar tão forte oi davi hoje eu quero ver uma hora o youtube recomenda um desses vídeos teu aí o que eu quero ver só estambulgais catnap only estambulgais e aí já quer fazer rolo gabisaço quer fazer uma proposta aí mano salve stefane chaves tudo bom oi eu perco a paciência é com o flodador no chat da live poxa jean eu vou amanhã algum dia eu vou lá flodar para ver o que você vai fazer falou meu mano rafis salve kawane mendonka tudo bom pode jogar com a gente sem davi oi mariana go oi joão passou cara sim galera gabisaço influenciador gold nível máximo no estambulgais teve o torneio dele ontem 2v2 17 da noite não jogou o torneio de ontem que isso jean comigo mano tem um amigão aí de três anos longos três anos de muita conversa o jean falou o jean falou que tu disse para ele que o chat dele vai ser só planta porque ele muta os cara tudo oi israel oliveira salve michele pode jogar com a gente sim tranquilo tenta ganhar outra vez mais felipe você perdeu da última vez quantas gemas ganha se ganhar a partida galera cada vitória é 200 gemas pode ganhar quantas vezes conseguir tá bom pode acreditar mas tem que ganhar antes de zerar se bater 6 minutos não ganha a partida é anulada oi de angela casé tudo bom e aí gabisaço cadê o jean vamos comprar vamos comprar do jean ou não vamos o jean nunca vendeu hein nosso tempo a comprar ele nunca vendeu é pô 50 e 50 pô é meia mesmo o gabisaço vai dizer que os shorts no jean do jean não é polêmico mano é que o jean já é polêmico é pô o jean já é uma polêmica e tu olha para ele já e esse cara é polêmico deu tinha que mudar o nome do canal para polemizando boa o dar que tá devendo gemas para os agiotas do canal né dar que eu não devo para ninguém graças a deus meu meu nome é limpo tudo que eu devo eu pago à vista mano porque a vista eu vou ficar devendo para os outros é isso dá devendo 14 meses de gema 14 meses de aluguel sua madruga a minha net começou a travar tive que encerrar a live mó bug para nós é stream de internet a internet desanima nós mano ainda bem que a minha tá de boa até agora por enquanto né pode jogar com a gente no kit o cara era para o youtube criar um lugar onde tu deixava as mensagens fixadas tá ligado ali onde de chat ao vivo a desfinanciamento dos fãs chat ao vivo mensagens principais era para ter um lugar aí dizendo assim ó mensagens fixadas aí tu dizia para o cara olha as mensagens fixadas é verdade olha o dar que esse dois aí hein ganhando 200 lemas o dar que esse dois fala pra acho fala para a galera da live aí dar que esse dois eles acham que eu não vou pagar 200 gemas para isso acho que paga rapaziada ele tem que me pagar quando eu ganho que eu ganho todos certo verdade hein então quando ele ganha eu pago ele pô aí pessoal bora para o código 59 55 07 até o gabisaço aqui tá falando que eu pago as gemas como é que você vai falar que eu não pago nossa eu não vou entrar nessa não ouvir o código dá que sempre paga pô quando ele não tem gema ele paga de outras ó 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 eu eu sabia que ia vir sujeira aí em laude pô quero entrar na laude também gabrasco é a sua mano Você entra na Laude, não convida os amigos pra mansão Ah, vou mudar meu nome, vou botar Laude e DKG também Vamos entrar tudo pro clã da Laude E aí, Lorena, tudo bom? E aí, Alex Mota, tudo bom? Salve Nossa, humilde É, né? Eu acho que ele fica... Eu já pensei nisso, já Fica enganando o gado aí no Discord pra ganhar sonhos A foto é Joana Aí quando abre a boca o Claudião Barbudão, não tem nada Já recebeu de outras formas, Dari? O Gabi Zachi já recebeu de outras formas do Dari aqui Eu fora, hoje eu morei, que história é essa, rapaz? Olha o Gabi Zachi, todo mundo aí, rapaz Ô Gio, tu não tá no meu Discord, né? Essa é uma sujeira, tu vai ver Gabi Zachi, todo mundo aí Vai ser banido, vou anotar o Nick, tá ligado? Boa, é isso aí, dá ban, dá ban Gabi Zachi Contratado, Laude Já foca aí, tio Ah, Gabi Zachi, achei que tu ia me matar, mano Chegou a gelar o Brioco Easy, Max Gabi Zachi Salve, Juan Gamer Play Gabi Zachi É o Dark, aí ó, Dark S2 Eu não Batei no Gabi Zachi, batei no Gabi Zachi Não vou focar a Gabi Zachi Salve aí, tô Eu não vou focar a Gabi Zachi não, que eu sou mude O Gabi Zachi, salve aí Nossa, eu morri Vamos juntos Subiu, tomou E errei, mano, sou muito cego, mano Gabi Zachi, só não vou te atrai de você Porque tem um cara que é meu parceria aí, senão É todos contra todos, como é que é aqui? É todos contra todos Tô à vontade Ganhou, ganhou, ganha 200 gemas, Gabi Zachi Opa Gabi Zachi, vai trocar pra mim, se eu ganho? Deixa eu tirar a gema de boteco aqui Vamos lá Duvido de tirar a gema de boteco Salve pro João Vitor I.T., tudo bom, mano? Vai dar O Gabi Zachi O Gabi Zachi Tá vendo? Tá vendo a GBC Essa é como joga Calma, Gabi Zachi Tiraram minhas dadadas Essa é como joga Caraca, Gabi Vai fazer rápido? Deixa eu tirar a gema de boteco, deixa eu tirar o cover, deixa eu tirar o cover, relax Isso é minhas dadadas Tô louco, deixa eu tirar Pô, mano, eu não queria te acertar, mas a Ratero foi muito longe, cara, que isso? O boneco saiu voando com a rosteira, mano Eu vou me vingar do ZNL que ele me matou naquela hora, mano Agora vai, ele tá na burra, vai Burra, burra Eita, acabou Boa, Gabi Zachi, sapelão Abilidades Salve, meu mano, Gustavo Amassado, amassado Ó, sai um cara aqui do nada Ah, esse daí tá apelando, tá dando invisibilidade O cara saiu lá de Nárnia Aí, sobrou quem? Sobrou as lendas supremas, os melhores Olha a foto, a foto do print Só bora, Gabi Zachi Vem pro print Gabi Zachi ganhou, Gemas É verdade, ele ganhou, eu tenho que me eliminar Não, não Ele ganhou, ele duvido Trova pra mim, então Tu quer zerar, Gabi Zachi? Como eu ganhei, sorteio Beleza, vai sortear as 200 gemas Tu quer sortear lá no teu canal ou aqui? Vai me distrair aqui Não Não, mas tu ganhou Tu ganhou, tu ganhou Beleza, o Gabi Zachi disse pra eu sortear as 200 gemas dele Tropa Olha quanta humildade, hein, mano Ele não quis as gemas Ele mandou sortear pra vocês Então Estou dando pra vocês Estou dando pra vocês É, o Gabi Zachi tá dando pra vocês, mano Jean, obrigado, mano Pelos dois contos Ô, Jean, que isso, mano Vai estragar o tempo aqui, mano Vai passar um tornado aqui Tu mandando superchat Eu amo O Gabi Zachi tremeu na bulha Também é tremeu Acho, eu nem me lembro Tá, galera Comenta Comenta GBZ, tá bom A palavra-chave é GBZ, tá bom Por causa que foi ele que doou as gemas dele, tá bom Tipo, não é Tecnicamente ele ganhou na live as gemas Aí ele, em vez dele pegar pra ele Ele quis que eu sorteasse pra vocês Então comenta GBZ Quem quiser participar aí do sorteio de 200 gemas Pra quem ganhar Vou sortear em 10 segundinhos, tá, galera Vocês tem 10 segundinhos pra digitar GBZ aí, tá bom Cronômetro na tela, mano 10 segundos Beleza, Gabi Zasso Vou sortear aqui, ó Quem ganhou foi o TemSG TemSG, você tem um minuto pra mandar o teu nome no Istanbul Guys, tá bom? Cronômetro na tela Você tem um minutinho pra pegar o teu nome no Istanbul Guys e digitar aí no chat Pra eu poder anotar aqui e enviar as 200 gemas pra sua conta Fechou? A live não pode parar, mano Porque o Gabi Zasso tá inspirado aí O homem chegou na final Ah, cara, mas eu dei a rasteira pra pegar impulso e você ficou na minha frente, né, mano? Mas eu vou te dar um cubo pra ninguém te manter, cara Eu já falei, porque dá cubo Espero que possa falar Fala aí o teu nome, por gentileza, mano Rápido Em vez de posso falar, era pra ter mandado o teu nome, mano Se sobrar eu, dá que o Gabi Zasso eu amasso os dois Eu também amasso Eu vou esperar dois minutos, tá, mano? Vou esperar mais um minuto aí Eu vou ser humilde, mano Mais um minutinho só Miguel Bu Ele mandou, ele mandou Miguel Bu Miguel Bu, não troca o teu nome, tá, mano? Não troca o teu nome Porque as gemas vão cair hoje ou amanhã de manhã, tá bom, maninho? Duzentas gemas aí, graças ao Gabi Zasso, viu, meu mano? Merece O quê? Eu tô com o frispiado, mano Bora, galera, pra salinha premiada Duzentas gemas, cara, vitória, hein? Todo mundo da Cal, pronto? Pronto Ô, Jean, muito obrigado pelo superchat, viu, mano? De coração mesmo, Jean Obrigado, mano Vai dar pra comprar quatro cacetinhos, mano Noventa e quatro Vinte e nove Nove, noventa Ih, ele mandou com muito mais Claudio e Gabi Zasso Você sabe por que o Jean tá com esse dinheiro hoje, né? É, né? É, Gabi Zasso, tô sabendo Que ele vendeu Né? Ontem ele fez negócio Vendeu pra ti? Não, outro cara O quê? O quê? Tu quer x1 comigo, Jean? É isso mesmo? Não vai durar nem um minuto, Jean Fica na sua, Gabi Zasso Fica na sua, Gabi Zasso Hora de conversa fiada, homem Não tá gostando, Gabi Zasso O homem não tá gostando da zoeira, mano Eu quero ver você contra o Gabi Zasso Ah, Gabi Zasso, ele quer que eu faça x1 contigo Tu quer x1, Gabi Zasso? Uai, bora aí Então bora, bora, bora que tá, então Quem ganha aí, ganha 200 gemas Fica na sala da arqu Vê quem ganhou, por favor Eu, né? Aí, Gabi Zasso Eu vou convidar, beleza? Ou tu quer que eu fale o código? Não, pode convidar que eu vou entrar no seu aí Eu fora, rapaz Ó, você sabe como funciona a regra do x1, né, Gabi Zasso? É Todos os emotes liberados no jogo Ah, beleza Ó Ai, nossa É isso que nós gostamos Pronto, convidei o Laude GBZ Convidei o Laude GBZ pra treta, galera Nós vamos entrar em treta agora, mano X1 Laude GBZ contra Code DKG Galera, quem vocês acham que ganha da live? Eu ou o GBZ? Comenta GBZ se vocês acham que é o GBZ E comenta DKG se vocês acham que é o DKG que ganha, tropa Que GBZ, que GBZ Lembrando que isso é uma brincadeira, eu não vou jogar sério Ah, lógico Ele não quis assinar cláusula de sigilo, né? Aí eu vou espalhar a Gena Quareee Aí é F, né, Gabi Zasso? É Tá de tetras, Gabi Zasso? Caraca, tu tá de D20, Gabi Zasso? Tô de dadadas Pega essa burla Oba Oba Ah, velho É uma brisa Meu Deus, velho Os caras se matam e não matam comigo, velho Ah, eu tô vivo Nossa, assim Negócio roubado, mano E ele carrega rápido ainda Que isso? É, tem que aumentar uns dois segundos aí, velho Senão Pois é Vai estragar com o joguinho Não, você vai mudar depois Será? Acho que muda Olha, nova burla Nova burla aí, tropinha Acabei de inventar Burna do He-Man Ó, como é que é essa burla aí? Morreu Que burla Ninguém viu, tá? Burla do He-Man Pega na espada Olha lá ele Eu vi Eu tô com uma tela aqui Que eu consigo telar todos os jogadores do jogo todo Do mundo todo Você não me viu não, hein? Pra avisar se tu escapou por um trisne, mano Escapou mesmo Você não tava com o Prince P. Adam? Era o seu mesmo Mas que isso, cara? Eu vou levantar lá Se voltar, toma Tomou, mano Tomou O que aconteceu ali? Eu nem vi o que aconteceu, mano A própria pedra pegou nele, mano É por causa da rasteira, né? Bate e volta É, não sei É, pode ter sido É isso Toma Toma Amei, gente A zoeira A zoeira Quer de novo, Gabi? Quer de novo? Não, tá de boa Você ganhou uma sopa Não, que isso, pô Eu terminar de almoçar aqui Só brincadeira, pô Só brincadeira É, pô Interação pra live só Aí, pessoal Bora pro código 28 35 34 Valendo 200 gemas A vitória, tá bom? Bom almoço pro Lau de GBZ aí Jogou almoçando E mesmo assim Me amassou, mano Jogou bem pra caramba Sim Ele sabe lá As armas que tinham recuo, né? 12, escopeta Todas as armas Têm recuo Tecnicamente, né? É Todas têm Tinha recruta lá Que ia dar tiro de 9mm E o cara Tinha cara Que quebrava o nariz, mano Porque eles não sabiam Segurar E aí dava no nariz Puf O recuo Quebrava o nariz Vários recrutos Ih, não entrou Isso que na instrução Os sargentos explicam, cara Como é que pode, né? Pessoas são tão Tem gente que é atento Não, no exército Tu vê que tem gente Que é lerda mesmo, mano Tem gente que é muito lerda Seu sargento avisa Tudo sobre a arma Tudo certinho Aí tu vai O cara vai lá Na hora de atirar E quebra o nariz Toma um recuo Da pistola na cara O cara vai jogar O pino no cara Tu vai com o cara Põe-se na garra Aí tu já vai Tu já vai encaminhado Já, né? Acho que não foi não Tu já vai de base, mano O cara vai jogar a granada no cara Ele joga o pino E segura a bomba Meu Deus do livro Eu tenho a nakao, né? É mó da hora Lançar granada, mano É um negócio Bem estranho Parece um vácuo Tá ligado? Ele dá um barulho de vácuo Dá um vácuo assim Quando a gente fez o curso De treinamento De lançamento de granadas No exército lá A gente foi lançar granada Lá nas montanhas, né? Então dava aquele eco Parecia tipo Uma rajada de vento Tá ligado? Fui da hora Pegando uma pessoa Com esse tilhaço O Deus do livro Ah, ele tá aqui O Dark S2 Ó, entrou além da luminária Toma! Toma esse bombado! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Tô vendo! Tô vendo! Coitado do cara, mano Foi amassado Ai, galera Isso é o DKG jogando sério, tropa Cês viram? O DKG jogando sério? Esse é o DKG jogando sério Aqui, ó Ó, 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 ó Ó no remelexo VVZ foi de F, Jó? Já é muito Ô, Jó Quando é que tu vai fazer A live de PVZ de novo, mano? Eu gosto de assistir A live de PVZ Num homem nunca mais fez Ah, não foi O Dark aqui foi E aí, Calito Games Tudo bom, mano? Sexta-feira Eu vou comprar o ovo de Páscoa Comprar uma semana depois Vai cair pela metade Pior, né? Ó, mano Quando chega no mês da Páscoa Deus do livro, cara Os negócios Sobe Uma caixa de bombou Vai pra 20 pontos 90 pontos, velho Tinha um ovo de 80 reais Que ele tá de 29 já Pois é, mano É um absurdo Docareza Que fica Baratear Senão estraga, né? É, pois é Hoje em dia Com esses calorão Só deixando Tu visse que eles deixam Os supermercados E Esses atacados Eles deixam tudo perto Da fruteira Onde tá fresquinho, né? Porque senão Meu Deus do livro Eles deixam de penduradinho Assim perto das fruteiras, mano Quem tá com esse teclado, Suza? Fazendo barulho Tipo Eu não sou Eu não sou É do Heitor Ele é mobile Qual que é o Swift aí? É o Heitor É o meu celular Qual foi? Celular? Ah, nu Tá quebrando a tela aí Entra Eu zerei Dark Por isso Não fiz mais Ah, tarde Eu entendi Mas tu já Viste aqueles canais Que tem Tu já viu Tem canais aí Tem um canal Só de Resident 4 O cara Pega sempre 500 pessoas O cara Só zera Resident 4 Mas ele zera Ele bota No mais difícil Ele joga Só com a faca Mas Zera rapidinho A torrinha de live Ele zera Só de faca Mas ele só faz isso, né? Só joga um jogo É um jogo E sempre zerando E sempre dá público, né? Porque sempre tem gente nova Querendo ver Um negócio diferente Imagina Zerar Resident Só na faca, mano É difícil de ver, né? Nossa, tá doido Sim, aí O cara treina muito E aí Sempre zera com a faca E ele coloca o desafio Se morre Encerra a live E os caras ficam loucos Não lançou Eu não lançou Nenhuma outra Plataforma, né, mano? Que nem tipo A Trova Naquela vez Uma vez lançou uma Chamava Cube, eu acho É uma outra Mas o nome é tipo isso daí Nova Cubo Um negócio assim Mas não vingou, não E aí PlayStumbleGuys A Trova virou Uma plataforma É, mano Muito ruim, mano Só ficou Só ficou Conteúdo explícito Lá agora Salve Ale Tudo bom, mano? O que é hoje? Hoje a gente Tá fazendo Uma vitória Ganha 200 gemas Tá bom? Tem que ser vitória Não zerando Fechou? Oi Luffy Gear 5 Você me odeia Fala oi Oi Eu acompanho o Sub-Zero O cara Zera Resident Evil De todas as formas possíveis Então, mano Tá doido Lá na roxinha Tem uns caras, mano Os caras Péu 500 800 pessoas Só zerando Resident Evil Sub-Zero Kaique Renanzeira Faca Eu já vi Modo faca Modo granada Modo pistola Na mais difícil Salve Gabriela Marília Rodrigues Eu já vi um cara Fazer moda pistola Sem pegar munição O cara O cara Jogando Moda pistola Sem pegar munição Que loucura Tipo Ele tinha que usar A pistola Só nos chefes, né? E perto Dos explosivos Também Salve Salve Para o senhor Fino Salve Maria Júlia Eu caí Com o KTX E o teu XD E o CHV Salve Para o TemSG Tamo junto, mano Parabéns por ter caído Com as lendas Lendárias Do SG Salve Paula S2 Tudo bem? Eles zeraram, né? Tropa Não vale zerando Partida Anulada Salve Já sacou O dinheiro do código Lá dá Eu já saquei O dinheiro do código? É Não dá não E tu? Também não Eu tô botando No short Não tá dando bom O meu Deu lá o valor, né? Mas tô mais perdido Que o japonês Em roda de samba Eles te mandam E-mail todo mês? Tu vê o e-mail lá? Manda Porque a gente já colocou As informações, né? Agora é só esperar Cair no No banco lá Pagador Como é que é? Depois que eu tô juntar O que eles pedem Lá o mínimo Aí Aí tu tem que ir lá No site E fazer a transferência Aí ele vai te dizer Aí depois Quando chegar no banco O banco vai te mandar A mensagem Ó Você tem uma remessa De tanto Você quer sacar? Mesmo o sistema Do YouTube Só que em vez Do YouTube Tu vai nesse site Que eles mandaram lá Salve pro Rio Game 10 E aí Diogo Tudo bom? E aí Nick Tudo bom? Não vale zerar Galera Vamos acelerar isso aí 18 53 61 Bora chat E tu tem um código Muito antes que eu Engrazaço Tu já pegou Já sacou outra vez Ou não? Alguma vez? O código muito antes que eu Engrazaço Já sacou outra vez? Ô retor Tu tá me dando retorno aí Mano Eu odeio ouvir a minha voz De volta Mano Me dá um tique nervoso Mano Esse negócio Eu tô na versão 068.1 Te amo Gabrielinha Tamo junto querida É nozes É nozes nalagoses O preto todo aqui preparado Pronto Agora eu vou Aventar o volume Cadê o Gê? O Gê vazou? O Gê falou que zerou Plant Versus Zumbi Tendo Plant Versus Zumbi 2 Não tem como zerar Boa tarde Boa tarde O Play de Estambulgais Nicolás Tudo bom mano? Oi Maria Lúcia Fonseca Tudo de boas com você? Ele deve estar A mãe dele deve ter chamado ele Ele tava almoçando também Talvez ele foi lavar o prato Já não? Ah pelo Cara não tá dando A coisa pra você Não Morri PNF Quase matou TGP Tentando eliminar Um cara Que tá jogando Gema pra vocês Oi Luiz Salve pro Luiz Tudo bom Luiz? Oi Cássia Magri Tudo bom? Eu tenho medo De fazer um rapzinho Fácil desse cara Eu tenho Claro que Todo mundo tem Porque Três vezes pessoas Pessoas podem trocar Dá bloco É verdade Falou pouco Mas falou tudo Salve pro Paulo Tudo bom Paulo Pudou no espinho Saiu lá na diagonal Esperou o inimigo Aqui Vai cair aqui Caiu tudo lá pra baixo Que é uns 10 De uma vez só Ah tá de brincadeira Nossa O Break me salvou Tipo Beleza Obrigado Break Eu te amo Meu cronômetro Live Split Mano Não é o nome do cronômetro Live Split Não tem problema nenhum Divulgar galera Fazer aquele bug Que isso cara Bomba lá de cima Me acertou Eu vou perder Tchau pintinho Tchau caveirinho Eu tô fazendo aquele bug Do novo mapa Sabe Não pode bugar Não Do novo mapa Ah entendi Vai atrapalhar o povo Na ponte Só vai pro Rio no game 10 Tudo bem Rio no game 10 Tem torneio Do teus Hoje né Tem Três e quindio Eu acho né Não sei Que isso Que rapaz Não vem me atrapalhar Tu vai Salve Eduardo No chachão Oi Nicolas Freitas Oi Nicolas Freitas Pela terceira vez Não a luz tinha caído aqui E aí Gabisaço Eu achei que tinha Indo lavar o prato Alguma coisa Não a luz caiu na hora Muito estranha Primeiro tem internet Agora a luz Meu Deus Imagina Ficar assim os dois Eu fiquei um dia e meio Sem luz Esses dias Meio e meio Aham Uma tempestade brava Aqui Até hoje tem gente Sem luz Já foi duas semanas Tem zonas na minha cidade Que ainda não tem acesso A luz Eu achei que ia ficar Sem ter nada Nesse dia Parabéns Capivara Acabou de ganhar 200 gemas Tá bom Venceu Leva 200 gemas Quer que eu te espere Gabisaço Vai jogar meu mano Não pode ir jogando Ah de boa De boa Não tranquilo Tô à vontade Vamos conversando Salve da Quais Oi Miguel Oi Álvaro Oi Gustavo 200 gemas A vitória galera 94 91 44 Bora galera 19 20 Não tem como esperar Então tem que ser rápido É automático Aí Quando chega Assim já é automático Quando chega A meta lá Achei que tinha Que enviar Então é GG O cara Começou a dar Uma melhorada Agora Toda semana Eles enviam O Analytics Eu botei no Shorts Melhorou um pouco Porque antes Estava tenso Não subia nunca Valeu Ale Mas subiu na época Do nome Deu uma subida Mas aí já parou Entendeu Tudo que é novo E depois passa um tempo Parece que para Entendeu Eu sou Rimei Eu sou Rimei Sai Comecei a botar No Shorts Agora deu Homem Dourado Já jogou Com o Teus Nunca joguei Com o Teus Mano Mas para jogar Com ele É fácil Só ir na live Dele Entra no código Fácil Claro que é fácil Só tirar o delay Da live Ah galera Vocês são muito Boteco Fica me focando Mano Eu me lembro até hoje Eu me lembro até hoje Cara O DKG Libera o DKG Deixa a gente usar Emote O Gabisaço Ele fala Que se está no jogo É para usar Os caras falavam Isso toda hora Na minha live Teve um dia Que eu pensei Eu vou ir nesse Gabisaço Vamos ver Qual é que é Esse cara Esse cara está Deixando os emotes Liberados E os caras Estão me reclamando Lá Aí eu fui lá O cara A maior gente boa Mano Você é doido Trio humilde Cheguei lá O cara Sou seu fã E tal E o que Como assim Você já tinha me ajudado No negócio lá De Você fazia na trova Na tweet No youtube Ah é Tem razão Mas eu nem me lembrava Mano Tá ligado Porque tipo Eu ajudo os caras E não E não gravo Assim Tá ligado Não só de gravar Salve pro Isaac E tu me ajudou Também no vídeo No vídeo Do chat Na tela Mano Chat que eu uso Até hoje Eu te ajudei No multistream E tu me ajudou No restream Um salve pro Cacá Se for o desafio Mandando dinheiro Eu aceito Manda o dinheiro Que não sai do desafio Os caras vão Mestre mandou Eu falo Vão Vão Mestre mandou Manda 10 reais Todo mundo Dá live Bora Tem que ser Né Estranho vai ser Quanto o Dark Fala que não gosta De alguém Pro Dark Todo mundo É gente boa Cara tem gente Que eu não gosto Mano É que eu não gosto De ficar Citando o nome Entendeu Mas tem gente Que eu não gosto Mano Tem gente Que eu não gosto Não vou com a cara Não E aí Manoel Esteves Tudo bom Mano Me caiu Da minha Volta Toga Tem que eu Do lado Do lado Do lado do cara Mini Roma Mini Do cara Se Viola Pessoal Só um pouquinho Que eu estou Arrumando O grupo O grupo De X1 Pra vocês em X1, tá bom? Embaixo do jogo Tem dois códigos Esses códigos são de X1, tá bom? Pra vocês jogarem entre vocês O dado é tipo um bombado Tu não viu, Gabs? Se não acertou o dado ali uma vez Tem algum influencer que tu não gosta? Influenciador, mano? Tem, tem Tem influenciador que eu não gosto Tem influência que eu não vou com a cara, mano E eles sabem, tá ligado? Porque os caras ficam bugando torneio aí E ainda são influenciador, tá ligado, mano? Só eu achei errado, mano O cara querendo bugar torneio E incentivar bugador aí E ainda tem o nome colorido Isso daí eu não gosto não, mano Esses caras vêm falar comigo Eu já ignoro Lindo, lindo papo Vem me chamar em PV de Discord Eu já ignoro, já O problema é que os caras conseguem chamar no PV Por causa do server lá Do ter que deixar aberto o PV E aí, Juan Machado Tudo bom, mano? Nossa, esse cara joga muito Muito mal Eu aceito o desafio Se tu me mandar o... Fix ZNL, parabéns 200 gemas pra você, meu mano ZNL Não gosto desse GNL, velho Vamos te proteger, Dark Obrigado Vamos aí, galera Eu vou criar aqui Gema madeira 43, 83, 68 Bora, pessoal 43? 43, 83, 68 Bora Essa linha valendo 200 gemas Eles zeraram ou não? Não, né? Claro, não Não Nem lembro como eu conheci o Jean Eu acho que tu conheceu o Jean pelo Salat, mano Pelo Salatiel, ou não? Eu acho que foi também Eu conheci o Jean pelo Salatiel Eu tava na live do Salatiel Aí o Jean começou a me falar uns negocinhos lá E eu Qual é que é desse maluco, mano? O maluco tá me tirando Nunca falou comigo Aí eu falei pro Salatiel O Salatiel, qual é que é desse Jean Moreira aí Que fica falando essas paradas aí Nem com esse maluco Aí o Salah falou assim Não, não dá bola, o Jean Você vai se dar muito bem com ele ainda Ele é muita gente boa E não é que eu me dei muito bem com o cara mesmo O cara ficou demais, mano Mas ele é Ele era chato, mano Te dizer uma coisa, mano Era chato, era o Jean, mano Vai lá pro lado do GBZ Vou ganhar agora É, só eu conheci ele Que eu era muito fã de capital inicial Aí eu entrei lá Eu falei Ué, esse mano aí Parecendo o Dinho Ouro Preto lá O Cali Claro que eu não conheço Igualzinho, velho Igualzinho Do lado do Gabisaço Vai ganhar Vai ganhar Dá dados Chega aí Eu ainda sou Ah, tu é chato Mas tu não é chato, Jean Obrigado Não é chato É que tipo Sei lá, mano Não sei explicar Depois que a pessoa te conhece Que conhece teu jeito Já sabe Se eu não me engano A gente se deu bem A gente começou a se dar bem Numas lives de Valorant Que eu jogava com o Salatiel Aí nós começava a se farpar Aí o Jean começava a me farpar Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Carrega o Salatiel aí A gente começou a se dar bem Por causa disso Eu me lembro Já jogou todos os jogos Não, mas eu jogava em off Né, mano Eu jogava em live Ah, tá Ah, tá Aí, então parece que tá brigando Na vida real Ah, ah Toma Os caras são Não, é Cara, eu tenho quase 4 anos De Istanbul Guy Eu fiquei emocionado Ali com o Gabizasto Pra criar um personagem Mesmo, né Até porque eu clipei Depois vai virar shorts Ai, doi Ai, doi Tô brincando, Gabizasto Não clipei nada É isso Virei conteúdo Nada Pô, capaz Com certeza É aquele bot do Chaves Que tu não gosta, né Coitado do Chaves O maluco é super de bolsa Como é que tu sabe Que eu gosto do Chaves, mano O Chaves O Chaves Eu gosto muito dele, mano Gosto muito do Chavão, mano Mas a gente se desentendeu, entendeu A gente se desentendeu aí Numa época E depois daquilo Nunca mais foi a mesma coisa, mano Depois daquilo foi só afastamento Me afastei depois Ele me pediu desculpa e tudo Mas não adianta, mano Meu Deus, cara Meu gênio é um gênio diferente, mano O cara me aprontou uma Eu posso até ficar de boa Mas eu não tenho a mesma A proximidade com a pessoa Invisível Invisível Mas precisa aí, Nio Não faz rafis, não Caraca, isso Para de me focar, Marcio Tá chato, já Eu vou te avisar Quando tiver alguém invisível Do seu lado, tá? Beleza, valeu Eu vou ficar invisível, Tom Eu vou te matar Eu vou te matar, Jasmo Eu vou te matar Do nada a Gabi me bloqueou Eu nem sei o que eu fiz até hoje Qual Gabi? O Gabi lá da live do Jean? É Nem sei o porquê até hoje, não Eu vou nem dar cova no DKG Você não vai me dar rasteira de novo Ah, mano Eu não sei o que aconteceu Será que foi um bloco? O que aconteceu ali, mano? Só sei que eu fui para o outro lado Não vai matar meu amigo, não Por isso Não vai matar meu amigo, não Tá visando O cara fora 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 Meu bloco ficou puxando O que que é isso? Nossa, cara Injun Pesquisa Pesquisa assim Se tu quer ver O porquê que eu O porquê que eu tive uma treta No Chaves Nas antigas É só tu pesquisar assim No YouTube Falsos Influenciadores É um vídeo que tem Entendeu? Foi na época que eu usava nome colorido No OBS Como edição Foi essa treta aí, mano Falsos Influenciadores Entendeu? Deu uma treta Ele, o Teuso, o Catexismo, o Rutra Falando mal De falsos influenciadores Que usam edição no OBS Aí eu fiquei meio de cara Com isso, entendeu? E depois daquilo ali Eu me afastei Oi, vai dar só com outro cara Se ele só vai na modificação Ah, Invisível Tá longe de você Muito, muito longe Não, o vídeo é um clipe Da live dele, mano Só isso Errou Pesquisa em boteco Ih, perdi o pé Ah, velho Como que agora Que dele carregou Tá chato já Vai no outro cara Não tem só na partida não Vai zera Vai, eu acho que vai Precisa de não tentar matar outro cara Ah lá, ele só vai em mim O cara tinha Acho que 5 mil na live E ele falando isso aí, mano Isso aí me deixou meio triste Mais vida que segue, né? Tá com rima Tá com rima E depois disso Recebi uns hatersinho chato também, né? Aí é tenso Também, né? Aí Tem meio de cara Mas já passou, né? Vamos embora Vem frente Aí, pô, ele ganha Vai zera, por favor, velho Esse PXZ tá mó chato, velho Ele e o... PX Blocks Play PX Easy É a final 30 segundos Se zerar Ninguém ganha gemas A partida será anulada Bora Zera, 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 zera Eita, eita Eita, eita Voltou, voltou, voltou Ai, ai, calica Vai zera, vai zera Ninguém vai ganhar gemas Uhul Oi, Wanderson Lima Tudo bom, mano? Ok Facilou o Blocks Play Nossa Faltando 3 e 4 segundos O PX Easy foi pra 60 gemas Parabéns PX Easy Cada vitória 200 gemas, hein, galera Caraca, velho O Easy só ia na em mim, velho Essa dancinha é muito lá Ele, mano Eu que não usaria essa dancinha Eu vou usar Só porque você falou Eita Também dá Só falta aí De uma Barbie Aí, pessoal 57 37 23 É brincadeira, velho Dark Brincadeira, pô Tô zoando, eu sei Eu vou pegar uma água Para aí Easy, para de ser chato Tá chato já Ele e o Ziniel Tão me focando em todas O Laude GBZ Bala, Laude GBZ Vamos ver Tô me sentindo famoso Olha o Laude Moringa Ô, Gabrielaça Obrigado, hein, mano Por tirar um tempinho Ficar na cal comigo, mano Eu nunca te encontro Tu em cal, mano Pra eu colar lá, velho Também Tu sempre cola aí Aí, quando eu vou lá Tu só tá em cal Tu tá em torneio Quando tu tá em cal Não dá Eu vou abrir As cal Bora aqui, bora Pois é, Giano Eu sou um cara assim, mano Entendeu, mano Infelizmente Comenta no meu chat geral lá, Dark Pra ver se eu te dou Os cargos máximos lá Eu nem sei se tem Aí, nós entro Construiu o meu servidor, né Beleza, beleza Aí, depois Aí, depois Quando tiver no Macau É que eu não quero te fazer Tu ir pra cal do lado, né, mano Isso aí Eu não quero Quero te atrapalhar lá No teu trampo E aí, quando eu tiver Você já entra direto lá, ele Não, beleza Eu já entro direto, né O Gabidas De grátis É, eu é direto Não paga nada 0800 E aí, Jonathan Osmentes Tudo bem, mano? Vamos ver então, Heitor Vamos ver então Bora pra cima Tá, PXZ Mas hoje em dia Tá tudo de boa, gente Entendeu? Tá tudo de boa hoje em dia, cara Fala com ele no meu bolho Fala comigo Cada um no seu country Vida que segue A TX também Fala com ele de boa, mano Foi uma época Foi uma época Que nós tretamos Quem nunca treta Tá errado Eu e o Gabizazos Nunca tretamos Gabizazos Gabizazos Ele pra ganhar a partida Ele vai lá e concentra, mano Então Eu vou ter que trocar uma skin Darks Skin boa para jogar O problema Tá, Gia Isso aí já passou Deixa pra lá, Gia Deixa pra lá Manda skin boas aí pra jogar Já passou esse assunto, mano Que assunto? Tipo Sim Eu usava edição no OBS Pra deixar o meu nome vermelho Te lembra, Gabizazos? Lembra, lembra Eu usava edição no OBS Pra deixar o meu nome vermelho Tá ligado? Mas era só no OBS Entendeu? E eu sofri muito ataque Por conta dessa parada aí, mano Tchau, DKG Tchau, DKG O quê? Você foi embora? O quê? Ô Dark, sai fora, cara Já superei, Giano Já superei, mano Se eu não tivesse superado Não estaria falando com os caras, mano Ah, velho Ah, velho Sério, não quero mais jogar Tá, os dois caras me equivocando, velho Só que a graça disso Tchau Que isso, Gbz? Que isso? Calma Calma Ô Gbz, eu não consegui fazer Ô Gbz, eu não consegui fazer a boa, cara Caraca, mas os caras vão mentir, mano O Gbz joga muito Jesus, por Céu All versus me É o Major O Major O Major do Istanbul Guys The best The best The best Ele tá invisível Ele tá invisível Ele tá invisível Oi, Paulo Figueiro Tudo bom? Vazou a Frosica E aí, Luiz Doff Tudo bom, Luiz Doff? Ah, meu Deus Tô louco, mano Os caras estão te focando, meu parceiro Varou Tomou Mata o melhor, Gabizaço Boa Matou o Izzy Matou o Izzy no bloco Izzy amassado pelo Laude Gbz Muito obrigado, Gabizaço Muito obrigado, velho O Izzy já ganhou 60 gemas Já deu pra ele, né? Não, agora foi lá que, Gabizaço Vou parando Vou parando Agora foi lá que, mano Top 3 Top 3, Gabizaço Tá chegando no top 3, hein? Gabizaço, foque-se Mata esse TNL agora Se não for, Gabizaço Os dois tá me focando Tecnicamente Os haters são mais Os mais fiéis Tu acha que os haters São mais fiéis, mano? Eu não acho Eles vêm só pra incomodar Te deixar estressado Atrapalhar sua live E aí tu fica estressado A live fica ruim E eles vão embora É isso que eles querem fazer Te deixar a live triste E ir embora Te deixar aí Tristão Oi, Cauã Oi, Gaspar Salve pra Tassiana Eu tô conseguindo jogar, velho Top 3 BDL atual, galera Rodada atual ZNL Laude GBZ E Blocks Play Vamos ver quem que vai ganhar, tropa Vamos ver quem é que vai ganhar essas 200 gemas Falta 1 minuto e 20 segundos pra terminar o mapa Verdade Acabei de ver Que sorteio, XMA? A gente tá dando o melhor A gente tá dando o melhor pro jogo Só vi pra Valdineia Gomes Tudo bem, Valdineia? O Robzaço ficou em terceiro No pódio Tá bom Te mataram e eu tô roubando Dropei Droppou Droppou Droppado com sucesso O cara é humilde demais Droppou 200 gemas no sorteio E agora Droppou pros dois Fala de dar o máximo Pra jogar e vim dois caras Fica focando, velho Muito chato A única vez que tive hype Foi por conta que fiquei desafiando a kit Que é pra mim, mano Ah, tu usou a textura? Aquela época que tu usava textura? Ou, Giano? Eu me lembro, mano Eu me lembro da época Caraca, as texturas do Giano Era braba, mano Naruto contra Kakashi Eu me lembro, mano Dessa época O jogo dele era mó cheio das texturas Pô, cara Acabaram com as texturas Foi top naquela época Foi top, foi top Olha aí Tem boom Tem boom O block dash Boto, me dava várias dicas Pra criar Pra modificar a skin Gabsaste Lembra? O cara ganhou Eu tinha minha própria skinzinha DKG no bonezinho Do botzinho Da hora Block dash verde Roxo, lilás De tudo que é cor O PXZNL Ele ganhou duas vezes Então ele pulou de 200 gemas Pra 400 gemas Parabéns PXZNL Bora pra próxima Salação Tantas gemas de premiação Pro vencedor, hein Mas tem que ganhar Não, tem que ganhar sem zerar Eles zeraram ou não? Eu não vi 84, 16 26, 25 Eu vou comentar agora Lá no teu grupo GBZ Beleza Comentei lá em chat geral Vou dar gol aqui, bora? Bora Coloquei o cargo lá Acho que é o de safe Já entra em todas as calças Ah, fechou Like, like Caraca Fiquei lá no topo do topo Amém, hein Topo do topo Do topo Coloquei a minha skin fixa Agora vou ganhar Tá dando o meu melhor aqui Bora, Dark Tu já ganhou a 200 geminha, hein, mano O problema tem dois caras me focando, velho É o Iz e o... E eu e o Gabzaço aqui Que é 29 quanto a nós Que nada, Jean Nunca nem visto isso daí, Jean O que você tá falando? O que você nem está falando, Jean? Vou ficar quieto Melhor não falar isso aí em voz, mano Me dá Me dá Pega um safe chatão Já chama o Gabzaço no PV já Menos um problema O Iz morreu Menos um problema CBL vai embora CBL não Essa skinzinha que tu tá usando Até hoje eu não vi ninguém usar na live Sabia, Gabzaço? Também não vi não Eu acho que não lançou Eu acho que não vi ainda Nem na paveta A skin aí A skin da caveirinha Eu não vi ninguém usando ainda, mano A skin da caveirinha eu não vi ninguém usando ainda, mano Pois é, né Tá, mas não chegou ainda Não chegou ainda Os trens dos caça-fantasmas, né Não chegou ainda A promoção dos caça-fantasmas Chegou Foi o do RPG, é isso? Comprimentei, Gabzaço Só pra ver como é que você tá Eu te comprimentei Te dei logo uma mãozona Pra tu apertar minha mão Vai ele Oi, Nott Oi, Nott Galera, foca o Oi, Nott Galera, foca o Oi, Nott Tropa Foca o Oi, Nott Tropa Foca o Oi, Nott O Oi, Nott Um que tá de bruxinha vermelha A gente derrubeu o DKG Ah, até me cair Perdeu Por que que os caras fazem isso? Eles se matam Ah, velho Cara, pra quê? Eles se matam Pra quê? Pra você não ganhar Não, mas... O ZNL não vai me desfocar, velho O ZNL vai me desfocar, humilde Só o Yuri, tá chato E aí, o ZNL morre no início Ah, tá vendo? Quando o ZN morre no início, eu morro assim velho Ah, vem na mãozona Vem na mãozona Vem na mãozona Deixa eu sair, velho Tá aí a Nott Tá, tá bom a isso? Tô brincando DKG Zaias Nossa, acho que você morre agora Cara de bruxinha, tá me incomodando Eu vou saber Olha o que eu vou fazer agora com ele Ah, mano, como assim, cara Que jogo mentiroso, meu amigo Ai, que barata Tá me zoando? Tá me zoando, meu amigo Qual é tu, meu amigo? Não, não vou banir Ele tá me zoando Eu tô brincando, meu amigo Eu tô brincando, calma Baby, calma, então Sai da um bovado Renato, eu vou te dar uma rasteira Eu tô daí de rasteirinha, meu parceiro Eu tinha uma época que o Renato Ficava só dando rasteira Era mó chatão, mano Ele parou com isso Só porque você falou Ele vai... É o que? Bomba fantasma? Estambul falso? Hã? Você botou seu torneio Estambul falso? Botei, botei Domingo, Estambul falso Porque botei por causa da entrada grátis Vai dar mais pressão, né? No torneio Domingo? Verdade Mas é falso Mas é mapa, mano É mapa aleatório, tá ligado? Isso, eu tenho que fazer É o mapa que eu vou lá Eita, como... Ah, eu dropei, dropei Ah, eu me lembrei que já faltava um minuto e pouco pra terminar Então, eu dropei pra galerinha Não, meu Deus Eu dropo outro Top 3, NL 1, 0 E aí, notch E tu deixar... Ah, tu não deixou teu torneio, né? Pra Fools, né? Eu... Ontem foi teu torneio, foi normal? Tem uma briga com esse negócio de Estambul falso aí Não, não, né? Tu não gosta? Não, não Cara, eu não... Ou o Tile falso For flip É... É uns mapas... É bem estranho Será que vai ser 2v2 o meu? Mano, eu tô meio na dúvida Mano, que seja 1v1 o Estambul falso Ou de corrida o Estambul falso É melhor Mas é na sorte o torneio Isso que é o problema Eu sou o único cara que gosta do mapa do carrinho Lá, do tempo lá Eu gosto, mano Gosto do mapa... Eu gosto Não tem torneio dele? Eu nunca vi torneio dele Mas eu acho que não dá pra selecionar Dá Não aparece esse mapa pra selecionar Lá nos torneios, eu acho Não Não aparece? Ia lançar um torneio do Ayrton Senna aí Pô De Fórmula 1, né? Pô, fazer uma parceria com a Fórmula 1, mano Coloca uma BD Não, vou botar o mapinha de corrida aí Se o Gabi Zassi falou Quero ver se ele é bom Quero ver se ele é bom nesse mapa Sim, sim, coloco no... É eliminação, eliminação, eliminação Amor de Deus, não, não faça zoar isso, velho Ué, valeu Valendo 200 gemas, cara Agora sim, eu vou ali escovar os dentes ali e lavar o prato ali Qualquer coisa eu volto aí mais tarde, beleza? Valeu, Gabi Zassi, abraço, mano Valeu Ah, não, não Grave 87, 78, 54 Bora, galera 200 gemas, a vitória Não tá aparecendo o código embaixo DKG Claro que tá, mano Três códigos Lá embaixo do jogo tem três códigos Acabou minhas músicas Toca o som, DJ Galera, quem quiser jogar sadinha privada de X1 Lá embaixo do jogo tem duas sadinhas de X1 Pra vocês jogarem X1 entre vocês da live, tá bom? Um salve pro Juan Meu Deus, fala o código certo Eu falei pra você que não ouviu, seu surdo Seu surdo Vou te comprar um cotonete pra te limpar essas orelhas Ah, velho, o Aenote me deu bombado Agora o Aenote anda por causa Aenote, você tá focando no meu amigo, Aenote Ganhou um, ganhou 1.200 Ih, de onde que tu tirou isso aí, mano? Cê bebeu, Aenote? Bebeu Guaraná, mano? Hã? 1.200 gemas, uma vitória Conversa comigo Cada vitória é 200 gemas, mano 200 Salve, Davi, tudo bom, mano? Aenote, dá muita mim Aenote Gente, cês tão louco Aenote não, ele não tá vivo Quando Aenote, Aenote Não, Aenote falou lá no chat Salve, mano, Chaves Tudo bom, mano? Pega, bombado Valeu, Aiko Dublis Tamo junto, Aiko Dublis Seu miúche Ele tá como ele vai na barriginha Ele tá como Eu vou na barriginha Ele tá como Eu sou aqui um pedra Eita aqui no destino do bão E aí, Joaquim, tudo bom, meu mano? Joaquim Como faz pra jogar com você? Pega o código da sala e entra E aí, gente E aí, varei Oi, fala Tomei um soco dimensional ali, ó Fui pra dimensão Outra dimensão, voltei Quem me deu salve? Quem me deu salve? Oi Oi, Alice Oi, Alice Salve pra você Oi, Alice Espera, eu vou fazer uma limitação Alice, Alice me mandou salve Uhul Obrigado, Alice Eu vi que você disse que ia comer Não, mas depois de comer eu tive que estar ocupada Ah, bom Tranquilo Foi fazer dever de casa? Foi estudar? Foi Foi fazer Isso aí, então Isso aí Isso é obrigação Uma vitória ganha 200 gemas, Nicky Sei lá Mas não pode ganhar zerando, viu? Oxe, dois minutos no cronômetro ainda Só dois minutos, né? Que milagre Já morreu todo mundo tão rápido É porque eu morri tão cedo, né, Enoj? Cara, se o Enoj começar a me focar, vai ver Nossa, galera A bomba me deu só uma bombada no meio da cara Eu dropei, eu dropei Eu dropei Rei Delos, Rafão e Max Os três melhores dessa linha, hein? Eita, Rei Delos Para mim Para mim o Rei Delos já ganhou Mac, Rei Delos E Mac Eu sou o Rei Delos E o Rafael O Rafael O Rafael O Rafael O Rafael Me deu Ah, o bote saiu O que? O Zé Dá um bote Dá um bote Dá um bote Dá um bote Vai, Mac Rei Delos Vai, Rei Delos Eita, como ele é o Rei Delos Tá como Quem tá no toque é ele Eita, como ele Eita, como o cara Joga Eita, como ele é o Rei Delos Ave Maria Salve, Yuri Rocha Eita, como ele é o Rei Delos Tudo bem, mano? Oi, Henrique Tudo bem, meu mano? Salve, salve pro Henrique Que bom Nossa, a live vai acabar agora Daqui a pouco Daqui a pouco Passa rápido, né, mano? Tô louco Parece que eu tô aqui Desde as 15 Pras as 8 da manhã Nem parece que eu acordei 15 pras 6 da manhã Salve, Kawa Gamer Tudo bem, mano? Passa rápido Bora pra salinha, galera Vamos que vamos 23 29 32 Oi? O tempo passa voando A pessoa nem percebe Verdade Parece que foi ontem Que eu tinha É... 9 anos Nossa Eu tenho Tá bem, né? Isso foi há 20 anos atrás 29 Exatamente É 20 É 20, quer dizer 20, 20 20 anos atrás Uau Cara, parece... Galera, parece que foi ontem Que eu tinha 20 anos Doido, mano O tempo voa muito rápido Parece que ontem Foi 2023, cara Eu me lembro que 9 anos eu tava passando Pra quinta série, mano O cara lembra de tudo, mano Depois de 20 anos Uau Uau O cara Consegue Ficar sete horas Fazendo live E ainda Ainda Que é uma boa memória Não é sete não É oito horas É oito horas É oito horas Ainda lembra de uma coisa Que é de 21 anos atrás É, eu lembro muito mais Só que Esse foi só um detalhe Da minha memória Que tá Sete chaves Pra nunca esquecer O cadê E minhas memórias Tranquei elas Pra elas não fugirem Entendeu Que é isso Foi puxado Pelos seres Malignos Dois tambogais Mano Legal Agora o Aynote Vai me focar Nossa Muito legal Você focar É que é GMK Rei delas Eu sei Matheus Tropa do PX É tu Não é Eu já anotei Mano É que você mandou errado Mas Mandei errado Nossa Ainda bem então Que ele mandou de novo Porque as gemas Iam errada Salve A TR Tudo bom Mano Tô ali Oi Qual é a boa Qual é a novidade De novo Minha nossa senhora Salve Paulo Game 12 Tudo bom Mano Por enquanto Eu só tomei café da manhã Almocei Eu por enquanto Eu tomei café da manhã Almocei Oi O que tá batendo No celular Eu só almocei Só Oi Tá me escutando Alice Eu tô quebrando O celular Eu tô quebrando O que eu falei Eu falei Que eu só tomei café da manhã Almocei por enquanto Nossa Eu tô Do lado da arqueta Você tá quebrando Só eu já Nossa Pelo menos O why not E o stand Focando Muito obrigado Por essa compreensão Vamos ver Se toca mesmo Tô pegando tudo Um salve pro urso JJ Eu tô te dando soco E tu fala que tá Oi Priscila Rios De Matos Oi XXXTentacion Ele já O XXXTentacion Já foi de F Né galera Já foi de F Faz um tempo Dá bloco menor Dá bloco menor Feita Alice Apelou Né Ô véio Tirar todos os emotes Tá roubando demais Eu não tirei todos os emotes Eu só tirei Três emotes Três emotes mano Quatro Fala meu cervejo Eita Mortarelo Beleza Mortarelo Cervejo com mortarelo É muito bom mano E um cacetinho E um pão francês Aqui onde eu moro O pão francês É cacetinho mano Por isso que é meio É um cacetete Cacetete de policial De bater nos bandidos Enche um cacetinho É Personagem Personagem Barrigudo Ui baby Ninguém tomou muito Ninguém mandou tomar muito refri Ô why not Tá tomando refri O why not Achando que era uma vitória Mil duzentas gemas Ô why not Tá maluco mano Eu só não sei Por que inventaram De chamar Pão francês De cacetinho Não sei por que Pesquisa no google Pra te ver Como é que se chama O pão francês Aqui no Rio Grande do Sul É cacetinho Tá ver por que O povo batia no pão É um nome bem estranho É um Mas é muito bom mano É muito bom Muito melhor Do que o pão francês Da Yantumor Boa Dark S2 Gostei de ver hein Ah não Dark S2 Só ia te elogiar Não Ah não Nossa tem muitas ervas A gente elogiu mais 400 gemas Pro meu mano MK rei dela Parabéns Desculpa Dark A culpa é minha Eu falo bem Das pessoas As pessoas A caça Os tambogais Eu errei o wide O bloco puxou O invisível Puxou O jogo não me ajuda Nunca Um colega meu Me chama de Indilio Indililo Galera o código é 167099 Bora chat Vai ser muito bom Você falando Indililo 167099 Entendeu Indililo 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 Vamos jogar Indililo Era pra te ter feito O wide Sem tremer Mano É que na direita Eu tenho medo De fazer esses wide Na direita Devagarinho Eu me garanto Mais correndo Só que se eu corrisse Ele ia ser pior E o meu doco puxou Como sempre Sempre me ajuda Não vou tirar não Ali Eu só perdi Porque a internet Me puxou E vai me puxar De novo Eu vou jogar Eu vou focar Eu vou focar Essa partida Eu vou focar Essa partida Eu vou ficar meio quieto Quero ganhar 400 gêmeos Bora Dark O jeito é que Pode ser que seja A última partida Muito obrigada Zeniel Ai Salve pro Animação Rio de Janeiro Bom mano Muito obrigado Animação Rio de Janeiro Ah ficou no cantinho Vai tomar Correu já? Perdi Ai caraca Ah velho O bloco puxou O jogo não gosta de mim Eu ia te dar bloco mesmo Eu ia te dar bloco Claro Eu ia te dar bloco A última partida Já falta 5 minutos Tá acabado As 4 e 4 Um salve pro Pedro Benício Ô Pedrinho Só quem pode falar Na cal Eu apoio a 2 médios É Mas eu liberei o Dark Aí Hoje Por causa Que eu tava sozinho Não tinha ninguém Pra conversar O salve pro Animação Rio de Janeiro Na moral Eu jogo meu Deus Imagina Eu vou liberar a cal Pra todo mundo Vou liberar pra todo mundo Já que tá no final O Heitor tá emitindo sons diferentes O Heitor Te banir O barulho do sofá Vai aqui ó Eu jogoi no celular Mata Dar que eu estou em quinto Na posição do teu XD Boa Felipe É isso moleque É massa Vai ver Se matem aí Pra dar a vida Crianças São 9 anos Ainda Como assim Não entendi Falcozinho Não entendi X Ah esse cara Ganhou sorteio X M A X X X X X X A M A Levou Eita Vai ver se matem aí Pode fazer mais um Gente Joga aí no laser Vai demorar 10 horas aí Atualizou? O jogo atualizou? Não Atualizou? 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 Web 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 Tá Tá legal ou não? Eu acho que é a mesma coisa Será que é legal que o jogo traça o bug Que lá pra trás? Tá tudo bonito hoje hein olhou como eu vou ter que criar mais um se você não tivesse falado nada tinha me mandado 19 40 61 obrigado viu alícia obrigado alícia tamo junto eu sei que é de coração tá bom obrigado lembra de mim não rapaz lembro de ti sim tu é a raposa que tentou ganhar gemas e não ganhou pessoal venceu leva duzentas gemas simples assim tá bom tá me achando com cara de rir com 2200 gemas é 30 50 reais eu vou jogar quieto dá para me concentrar é que é brincadeira não sabe Fala ali pelo amor de de deixa eu falar tal é é ganhar uma e leva 200 gemas É? É, 200 gemas cada vitória. Pode ganhar quantas vezes quiser. Ai, que bombado! Ai, que bombado! Quase que é um borjone nisso. Passei! Não! Passei! Que isso, cara? Que isso? Tá emocionado, meu garoto. Claro, tem as pessoas me focando e me dando um bloco pra não fazer o Rafis e conseguir fazer o Rafis com Karatê. Alegria! Vou ficar só na bolha e me vencer. O cara teve asas. Toma, errei. Que isso? Vou apostar, vou apostar. Tomei um bombadaço, mano. Oxi. Foi o meu, qual foi? Eu já dei bombado no DKG de influencer, né? Não tô lembrando a gente não, meu amigão. Não foi na X1, mas foi na bombada. Ah, foi aquela lá que eu te dei bombado e eu saí bem na hora. Não, não lembro, não. Ah, não lembro. Eu me joguei no Void. Tô desprovido de lembrança. Eu me joguei no Void, cara. Eu vi, tu deu um dash pra trás. Por que que tu fez aquilo? Eu me joguei as horas. Cara, eu dei o soco no cara, só que o bloco tava muito no início ainda, velho. Eu fui passando. Heitor morreu. Ai. Ah, velho. Desculpa. Abri minha perna. F. Deve ter doído, hein? Ai. Ai, bate minha perna no sofá. Ai. Pelo amor de Deus. Ai. Boa tropa. Boa. Aqui é só habilidade, é só jogada linda, só jogada de jogador de seleção. O jogador de seleção foi fogo. Hã? O jogador de seleção foi fogo. Como assim, Anissa? Eu não era o melhor? Agora eu já sou o pior pra você? Não. Falei pra mim. Tá bom. Foi bom. Só porque tu falou isso, agora eu não vou deixar eles ganharem a gema. Eu vou ganhar a deles. Ai, você morre no ar. Isso que é o bloco puxa. A internet, a internet, ela não gosta muito de mim, Anissa. Acho que ela não vai deixar eu ganhar deles, não. O jogo me odeia. Se eu pisar na linha... Eu entendi, jogador de seleção é fogo, não foi isso que tu falou? Mas é porque tem um significado, que eu não consigo explicar. Tá bom, tranquilo. É que foi bom, eu acho. Isso é boa, moleque. Foi bom você ter falado. Isso, meu soco bugou, não tá querendo sair, não, mano. Tentei dar um socão no RTK e não deu. Ixi, a bomba... Calma. Tá suave, pera aqui. Agora saiu. Agora saiu, né? Tati, tá com liso, velho. Aqui, desfile das putas. Bora ver se a net deixa ganhar. Morreu? O cara me deu o block, é o cachorro. Vai, poupi no ZNL. Bora, ZNL. Ele já ganhou quantas vezes o ZNL. Daqui ainda é muito engraçado, mano. Engraçado não, meu amigão. Não tem graça eu per... Não tem graça eu perder, não. Não gosto de perder, não. Oi, Inês Carvalho Benício, tudo bom? Oi, Isaac Roberto Valentim Cardoso. Oi, Deangelo Fernandes, lembro. Salve para o Isaac Roberto Valentim Cardoso de novo. Bora, ZNL. Confio, velho. O Dark tá morrendo. Morreu. Eu tô estourando, né? Tem que ficar... Nada. Não tá, não. Bora, ZNL. Confio. Bora que bora, galera. Vamos embora. Vamos pra cima, bebê. Vai dormir na cadeira, né? Não vou nada. Só me espreguicei. ZNL, RTK e Rei Delas. O Top 3, família. Top 3. Fechou? Da salinha. Top 3 da salinha. É os melhores. Eu fiquei em quinto, mas tá bom. Em quinto lugar é melhor que ficar em último. É melhor do que ficar lá... Vai ter mais partida? Não, essa é a última. Eu vou encerrar a live amanhã cedo. Eu tô de volta pra jogar mais com vocês. Agora eu só tô disponível no Discord. Quem quiser conversar é só mandar mensagem lá. Que nós... Vai bater um papo no Discord. Lá tá família. Quem quiser fazer parte do meu Discord é só... Escrever lá no Google assim, ó. Dark Guinho Lives. Dark Guinho Lives Discord. Vai ser o primeiro link. Dark Guinho Hashtag 500k. É o meu servidor. Vai bater um papo. Me chama lá no Discord. Que a gente troca aquela ideia. Beleza? Não, é. É infinito. Quando a live acabar eu vou lá pra cá. Livro. Ai, meu Deus. E nele. É isso não, velho. Vai lá jogar? Vou jogar no set. Vou esperar alguém pra conversar. Vai zerar, velho. Porque as vezes eu fico meia sozinha, sabe? Ah, vai zerar, velho. Ah, nisso. Poxa, velho. Te entendo. Mas a Tavó não mora aí perto? Vai lá pra Tavó, velho. Vai, vai zerar, velho. Tem mais sorteio de gema, Dark. Tem... Bateu 100 likes nessa live? Deixa eu ver. Já bateu. Vamos fazer um sorteio de 1.200 gemas, então. Em agradecimento ao 100 likezão. F demais. Zerou, tá? Partida anulada porque zerou, chat. Vamos fazer um sorteio de 1.200 gemas aí. Obrigado pelos 100 likes. Obrigado pela live incrível, tá bom, galera? Quem quiser participar do sorteio, comenta gemas no chat, tá bom? Vai. Eu vou dar 1.200 gemas pra quem vencer, tá bom? Logo a primeira. Bora, Alice. Estou torcendo que você vença. Bora. Se eu não vencer, eu vou banir o Natibor, bora. Ufa, achei que ia ser eu. Até me deu um frio na barriga. E também eu vou banir o Natibor. Galera, comenta gemas no chat quem quer participar do sorteio de 1.200 gemas, tá bom? Eu vou fazer o sorteio em 1 minuto, tá bom? Cronômetro de 1 minuto na telinha da live, beleza, família? Pra vocês colocarem gemas no chat e digitar a palavra-chave que é gemas pra participar do sorteio de 1.200 gemas. Ó, os que venceram 1.200 gemas hoje em foro o Dudu, Lion, KNG, DG, DKG, Moefe, XMA, Nilzin, Enzo e o meu mano Saperson. Vou parar de flogar. Tá, vou comentar a regra, comenta só. Eu vou abrir mais um minuto no sorteio de 1.200 gemas. Quem ganhou 600 gemas foi o Izzy, o DKG ganhou 200 gemas, o DarkS2 ganhou 200 gemas, o Miguel ganhou 200 gemas, o Capivara ganhou 200 gemas, o ZNL ganhou 400 gemas, o Ruanzera ganhou 200 gemas, o Rei Delas ganhou 400 gemas, o Enel Pro ganhou 200 gemas e agora o sorteio de 1.200 gemas vai para o... Heitor SG, membro do canal. Ai, caraca, quase falei para o professor de querer. Manda o teu nome aí no chat, Heitor SG, por gentileza. Pare, gente, agora sortei o Heitor, velho. Eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu sabia, eu buguei o bagulho. Eu fiz um bug. Tu flodou, tu flodou muitas vezes? Pode flodar, não tem problema. Eu fiz um negócio, eu perguntei a minha sogra. Mandaste o teu nome lá no chat? Hã? Aí... Hã? Eu peguei, mas... Manda o teu nome lá no chat, Heitor, o nome da tua conta lá no chat, por favor, maninha. Eu beijava. O Parirre já ganhou, o Heitor já ganhou. Papai, novo emote, papai, novo emote. Hã? Hoje eu peguei esse espaço e agora põe muito, põe o meu emote. Nossa! Nossa! Alegria de uma criança. Nossa! 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 Bora, galera! Cadê o nome dele? Tá aqui. O Heitor falou 105 nossas. Nossa! Heitor, parabéns, maninho. Não muda o nome, tá bom? Gemas chegar hoje ou amanhã ou em sete dias. Fechou, Heitor? Nove meses. Parabéns, maninho, Heitor! Parabéns a todos que ganharam gemas na nossa live. Amanhã tem mais, galera. Um beijão. Mua! Tchau, tchau. Beijo pra vocês aí da calça, os lindos. Tamo junto, suas lindas. Falou, Dark. Tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 TG Nescao